Porra, em 2000 Estamos falando um pouco de milícia E eu estava falando que eu fui para o quartel Para chegar nesse ponto Em 2004 Mais para o final do meu período lá Eu estava para sair Eu recebi um convite De uns caras lá Eles queriam que eu limpar esse fuzil Por um bagulho Que estava aparecendo que era as milícias Era um bagulho meio contra bandido Pior que eu pagava bem Os caras queriam pagar na época 2 mil reais por semana Pelo amor de Deus Você pagava muito a internet sua Nossa meu irmão Bom, obviamente eu não fui Mas Foi a primeira vez que eu ouvi falar de milícia 2004 é isso? Foi a primeira vez que eu ouvi falar Que legal Porque foi realmente Quando o jornalismo do Rio de Janeiro descobre as milícias E aí É importante colocar isso também O jornal Extra do Grupo Globo Fez uma matéria de capa E a capa dizia As vantagens e desvantagens das milícias Que loucura Porque no começo a galera enxergava como Nossa, que bom que tem milícia agora Porque está afastando as facções Sim, se é ditadura através de arma Se não é o Estado Se é uma ditadura Não pode ser bom Em hipótese alguma Então o jornalista Que colocou lá As vantagens e desvantagens da milícia Deveria tomar uma coça de pau Sabe? Porque ele nunca mais Fazer uma merda dessa Porque ele induziu Boa parte da população do Rio de Janeiro A achar que milícia Era coisa boa E milícia não é Milícia não é Milícia Se você não paga a taxa de proteção Invade sua casa Abre a geladeira E toma teu iogurte Toma teu leite Como você já viu acontecer Várias vezes O morador de comunidade Pô, não paguei a taxa A taxa era de 50 reais O miliciano entrou na casa Abriu minha geladeira Olha, como é que você tem dinheiro Para comprar iogurte E não tem para pagar a taxa Pode me dar o iogurte aqui Pode me dar a Coca-Cola aqui Pode me dar a cerveja aqui Isso é uma ditadura mesmo O cara que aprova isso É um louco E aí tivemos mais um problema Uma novela da Globo Onde o protagonista Era Antônio Fagundes Chamada Duas Caras Eu acho o nome da novela A favela era Porta Linha O Antônio Fagundes Era um miliciano Do bem Que não matava ninguém Não cobrava taxa de proteção De ninguém Sabe E aí para boa parte Dos brasileiros Depois da novela Pô, a milícia É coisa muito legal Eu aprendi na Rede Globo Através de uma novela Das Oito Que é um canhão Atingia milhões de pessoas Que a milícia É uma coisa muito legal É um tal de Antônio Fagundes Que protege a comunidade toda Aquele modelo de milícia Que a Globo Nos empurra É uma falha também A Globo jamais farei isso hoje Jamais farei isso hoje Aquele modelo nunca existiu O miliciano Sempre foi um cara Muito mal Sempre foi um cara Que matou o morador Porque comprou O bujão de gás Mais barato Quando eu comecei A me interessar Por milícia No intervalo Do Tropa de Elite 1 Para o 2 Eu tive a honra De conhecer o delegado Claudio Ferraz Da Draco Delegacia de Repressão A Crime Organizado Que era muito amigo Do Freixo também O Freixo conversava muito Com ele Em função das CPI Das milícias E os homicídios Que a Draco Investigava Era de moradores Das favelas do Rio Que resolveram Comprar bujão de gás Mais barato Do que o oferecido Pela milícia O cara chegava Na favela E o miliciano falava Onde que você comprou Esse bujão de gás Ah comprei lá embaixo Só pode comprar comigo E o morador dizia Não Ele morria em 5, 6 dias Como é que alguém Pode gostar disso Qual é o louco Que pode gostar Desse modelo E tem gente que gosta Tem gente que fala Que é uma coisa boa O César Maia disse Que são as autodefesas Unidas do Rio de Janeiro Isso parece que Quando ele fala Uma parada dessa Eu entendo o seguinte Perdi o controle Perdi o controle Inclusive o Rio Tá meio fora de controle Bastante fora de controle Rapaz Eu gosto de dizer Que Rio de Janeiro É Gotham City Eu assisti O último filme do Batman Eu vi aquela reunião No prostíbulo do Coringa Sei lá Charada Com o promotor Com o delegado Com o comissário Qual é o estado do mundo Onde nós tivemos 5 governadores presos Parece que Peru Também é assim O Peru Nós tivemos 5 ex-presidentes Presos do Peru Recentemente teve um golpe No Peru Afastamento do presidente Do Padilha O Alan Garcia Que é o ex-presidente Se matou também Estava sendo investigado Ia ser preso Mas Peru Nós tivemos 5 ex-presidentes Presos E Rio de Janeiro Nós tivemos 5 governadores Presos Agora tivemos O governador solto O Sérgio Cabral 400 anos em cadeia Interessante isso E aí uma coisa interessante Todo mundo sabe Aqui irmão As pessoas que me conhecem Sabem que eu votei em Bolsonaro Mas uma coisa interessante Para a gente apurar aqui O Bolsonaro prometeu Um ministro do STF Terrivelmente evangélico O André Mendonça E o ministro do STF Terrivelmente evangélico Foi o que soltou O Sérgio Cabral Muito interessante Terrivelmente equivocado Terrivelmente igual A todos os outros Ministros do STF O eleitor do Bolsonaro Que invadiu o Congresso Nacional Não presta atenção nisso Isso chama atenção É mais do mesmo É mais do mesmo É mais do mesmo Porque eu não confio Em políticos em geral Porque acontece isso Toda hora Eu não fico O que me surpreende É as pessoas ficarem surpreendidas Quando alguma coisa assim acontece Porque isso é esperado De certa forma Mas eu não esperava André Mendonça isso não Foi uma dor Foi uma porrada no coração O Cabral foi condenado A 400 anos de cadeia Roubou muito 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 Como é que alguém Pode soltar esse cara O que eu vou falar Para o bandido do ônibus Para o cara que furta na rua Olha o Cabral está solto Roubou milhões Mas eu vou te prender Porque tu roubou um celular O que eu vou falar É a sensação De que o Brasil Realmente está Está sem direção Aí Não, mas ele tem que ficar preso Na casa dele Porque é lá em Copacabana Lá grande pra caralho É verdade É verdade Porra É verdade Aí é maneiro, né? É verdade E Usufruindo das paradas lá Exato Isso é muito estranho mesmo Isso é muito estranho Isso é muito estranho Isso é muito estranho Isso é muito estranho